Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de produção de texto. Hoje nós vamos trabalhar com algo que se chama carta do leitor. Eu já vou entrar melhor nesse assunto com vocês, mas antes queria fazer uma introdução então com a nossa palavra-chave. A palavra-chave que eu escolhi para esse conteúdo é opinião. Por que será? A carta do leitor ela traz a opinião de quem está lendo um jornal ou uma revista e essa pessoa pode então enviar lá para o editorial do jornal, enfim, a sua opinião ou até mesmo uma opinião geral daquela sociedade e tal. E a gente já vai conhecer melhor. Mas é por isso então que foi escolhida essa palavra-chave opinião. O que é opinião então? Peguei aqui no dicionário, está uma definição meio compridinha aqui, mas vamos acompanhar a leitura juntos, tá? O julgamento que a mente forma de qualquer proposição, afirmação, teoria ou evento, cuja verdade ou falsidade é sustentada por um grau de evidência que a torna provável, mas não produz conhecimento ou certeza absolutos. Então a opinião é aquilo que a gente forma no nosso intelecto, no nosso pensar, digamos assim, é algo que a gente julga sobre determinado assunto, determinado evento, determinada teoria. Então pense, algo foi dito nas mídias sociais, na televisão, um anúncio lá, pode ser político, pode ser econômico, enfim, de algo que está acontecendo para todas as pessoas, no mundo todo. E então, cada indivíduo tem essa habilidade de formar a sua própria opinião, certo? É aquilo que é como se fosse o seu julgamento, é como se fosse o seu ponto de vista, né? O seu posicionamento sobre determinado assunto, sobre aquilo que está sendo pautado, digamos assim, tá? Mas isso não significa, prestem atenção, que isso é algo que é certeza ou é absoluto. Não está dizendo que a sua opinião tem que ser o que é o certo. Pode ser uma opinião pessoal e não diz nem se ela é falsa ou se ela é verdadeira. O versículo que eu escolhi está lá em Provérbios 15 e 23. Em uma das versões da Bíblia tem essa linguagem aqui que diz Expressar a própria opinião é motivo de alegria e como faz bem o conselho certo na hora necessária. O princípio é a individualidade e o objetivo dessa aula, então, seria que a gente estabelecesse uma relação entre os diferentes gêneros jornalísticos e explorar, então, esse espaço do leitor que é reservado, né? Nesses gêneros jornalísticos. Vamos lá, então. Eu peguei essa parte do seu livro que está falando sobre, então, o nosso exercício do direito à opinião. Então, todo leitor que recebe lá o seu jornal, né? Ou até um noticiário, enfim. Você lê uma informação, nós somos diariamente bombardeados de informações, né? E quando você recebe essa informação, você acaba já automaticamente criando o seu ponto de vista, a sua opinião. Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. Vivemos na era digital e a todo instante somos alcançados por um verdadeiro turbilhão de informações. Isso é super verdade, certo? Continuando, logo que os fatos acontecem, mesmo do outro lado do mundo, as notícias chegam até nós por meio da internet, do rádio, da televisão. Em pouco tempo, ganham as páginas dos jornais e das revistas e estão nas rodas de conversa. Então, a gente está o tempo todo sabendo das notícias, do que acontece no mundo, o que aconteceu lá no norte do Brasil, o que aconteceu lá na Antártida. Isso chega para a gente de uma forma ou outra, ou pelo rádio, ou pela TV, ou pela internet. E a gente acaba começando a comentar com as outras pessoas sobre isso, tá? Todo esse avanço tecnológico criou uma realidade nova. Já não basta receber passivamente a informação. É preciso reagir a ela, emitir pontos de vista e compartilhar ideias, preferencialmente interagindo com o maior número possível de pessoas. Então, tem muita gente que, ao ouvir uma informação dessa, não consegue conter só para você. Já quer se posicionar, já quer compartilhar com os outros, já quer interagir com um determinado público que ou apoia a mesma opinião ou tem uma opinião divergente, tá? Que é diferente, né? E aí acabam, então, começando esse, digamos assim, debate, né? Troca de argumentos para ver quem tem uma opinião que se aproxima mais da realidade, digamos assim. Você, alguma vez, já leu uma notícia e sentiu vontade de fazer um elogio, formular uma crítica ou estabelecer alguma, ou esclarecer alguma dúvida em relação a ela? Pois saiba que isso é possível. Então, ao ler uma notícia, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu gostaria de saber mais sobre isso, ou então, eu não concordo com isso que está sendo dito aqui. Enfim, a sua opinião, às vezes, ela surge de uma forma assim mais forte, né? Digamos. E aqui está contando para a gente, então, que nós temos esse direito de dar a nossa opinião. Os jornais, eles aceitam que o leitor escreva, então, essa carta do leitor e enviem para a editoração. Pode ser para as pessoas que trabalham lá no jornal, ou às vezes eles chegam até a publicar essas cartas no próximo jornal, tá? Então, aqui, ó. Os jornais, as revistas, os sites de notícias e os meios de comunicação, em geral, criaram espaços para a participação dos leitores. Neles, os leitores podem expressar seus pontos de vista por meio de textos, como a carta do leitor e o comentário. Então, existem esses dois tipos, ou a carta do leitor ou um comentário. A gente já vai conhecer mais sobre eles. Aqui, eu deixei os quadrinhos que a gente tem lá no livro, porque esses dois são muito importantes. Então, eu deixei bem destacado para vocês acompanharem comigo. Aqui, a letra deve estar bem pequena para vocês poderem acompanhar, mas tem lá no seu livro. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Na página, um pouquinho antes da página 21, a gente tem aqui, então, esses dois quadrinhos. Nesse zoom, está dizendo assim, ó. A sessão de cartas do leitor está presente na maior parte dos meios de comunicação impressos, como jornais e revistas. Impressos, tá? Esses físicos. Esse espaço pode receber nomes diferentes, como cartas do leitor, cartas à redação, painel do leitor. Mas, sua função é essencialmente esta, apresentar o ponto de vista dos leitores que desejam compartilhar a sua opinião com outros leitores e com os editores do jornal ou da revista. Então, essa parte é reservada no jornal impresso para que os leitores que enviam suas opiniões possam, então, ser selecionados para compartilhar com os demais leitores, ou seja, pessoas que leram a mesma notícia e acabaram, talvez, tendo a mesma opinião ou uma opinião um pouco divergente, mas que eles podem, então, expor isso no próximo jornal. Ou até mesmo compartilhar só, então, com a equipe técnica, né? Com a equipe lá que trabalha, que são os editores do jornal, tá? E nesse quadrinho do Você Sabia, está dizendo assim, ó, os espaços que os jornais e as revistas reservam aos seus leitores não são de uso exclusivo para a manifestação de opiniões. Então, não é só para você dar sua opinião. Vamos ver. É claro que os pontos de vista, os comentários e os argumentos predominam na maioria das cartas dos leitores, mas elas podem ter outras funções. Presta atenção, como, por exemplo, sensibilizar meios de comunicação, empresas e pessoas por causas importantes, ações sociais e projetos ambientais que podem mudar a vida de todos. Leia um exemplo a seguir. Então, a gente vai ver já já um exemplo de como seria essa parte da utilização da carta do leitor sem dar sua opinião e sim tentando sensibilizar, né, sobre causas importantes, sobre projetos ambientais, projetos sociais, enfim. Então, aqui nós temos uma carta que eu vou ler com vocês. É uma carta que foi enviada para ser publicada no jornal. Foi um leitor que escreveu para o editor. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Senhor editor, comemora-se no dia 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pouco temos para comemorar. Devemos, sim, encontrar opções para que, num futuro não distante, nossos filhos e netos possam comemorá-lo e ter uma vida melhor. Unidos chegaremos lá. Esse foi o primeiro parágrafo. Então, ele está falando com o editor do jornal de que, no dia 5 de junho, é o Dia Mundial da Água, mas que não está na hora deles comemorarem. Opa, Dia Mundial do Meio Ambiente, desculpa. E não está na hora deles comemorarem o meio ambiente, e sim, encontrarem opções para que, no futuro, seus filhos, seus netos possam, então, comemorar o meio ambiente. Vamos ver por quê. As pessoas que trabalham na usina de compostagem de Cuiabá, separando o lixo reciclável, usam uniforme, luvas e máscaras, o que é muito bom, mas não é o suficiente. O ideal seria que o lixo saísse das residências já separado e em um dia da semana fosse coletado, o que facilitaria e melhoraria o serviço de reciclagem. Ainda que nas residências só ficasse separado o lixo residencial ou inorgânico, já seria excelente. O lixo reciclado seria levado para outro local, construído para este fim. Os encarregados ou catadores fariam a separação de latas, vidros, plásticos, papel e etc. E o lixo inorgânico iria para a usina de compostagem, para ser transformado em adubo. Tudo isso levará algum tempo, contudo, esperamos que não demore, pois o acúmulo de lixo nos rios e terrenos baldios é muito grande. Por isso, é preciso conscientizar a população. Olha que importante. Ele está escrevendo tudo isso para que os outros leitores do jornal tomem conhecimento desse ponto de vista que ele está tendo, para que eles também possam pensar dessa forma sobre a separação do lixo. O que deveria ser iniciado nas escolas, onde os alunos seriam os divulgadores da mensagem. Em casa, os pais, principalmente. Então, ele propõe ali, ele sugere de que se isso for trabalhado, bem trabalhado nas escolas, os alunos vão chegar em casa e vão contar para os pais e vão começar a colocar isso em prática. Os alunos seriam, então, os divulgadores, os propagadores dessa opinião, dessa informação. Ele continua aqui. O que nos preocupa muito é o lixo tóxico, que deveria ser devolvido aos fabricantes para ser reciclado, a exemplo das baterias de celulares que os revendedores recebem de volta. Porém, uma parcela muito pequena dos usuários as leva de volta ao revendedor. A mesma preocupação deveríamos ter com as lâmpadas fluorescentes, tão perigosas quanto as baterias, as pilhas e tantos outros materiais tóxicos. Hoje sou apenas uma formiguinha tentando, por meio da minha arte, transmitir algo de útil. Um dia seremos muitos, e então teremos um mundo melhor e a certeza de que a nossa parte foi feita. Daí está escrito aqui, FN é artista plática. FN é a abreviação do nome da pessoa que não é divulgado, tá? Então, eles colocam o primeiro nome, o último nome, só com as iniciais aqui. E esse artigo aqui foi retirado lá da carta do leitor da Gazeta Digital, tá bom? Então, olha só, ela fala aqui no final de que existe uma preocupação também com o lixo tóxico, que muita gente sabe que a pilha não pode ser jogada no lixo comum, mas pouca gente acaba levando ela para o descarte que é o ideal, né? Para o lixo certo, digamos assim. Então, não só a pilha, tanto as lâmpadas quanto as baterias, né? E ele também traz um pouco mais dessa conscientização para as pessoas. Quem leu essa carta do leitor aqui pode parar para pensar, nossa, realmente, será que eu tenho jogado as minhas pilhas no lixo correto? Isso tem feito mal para o meio ambiente, talvez por isso que a gente não está podendo comemorar o dia do meio ambiente nesse ano, digamos assim, né? Então, é essa conscientização que a pessoa está tentando trazer aqui para a gente. Ela fala assim, que hoje sou apenas uma formiguinha tentando, através da minha arte. A arte dela, na vida dela, com o que ela trabalha, que aqui está dizendo que ela é artista plástica, mas a gente também pode considerar que foi essa arte da escrita, né? Ela produziu um bom texto para ser publicado, que com certeza as pessoas que leram tomaram um pouquinho de consciência sobre esse assunto que foi abordado aqui. Então, não é só expressar a sua opinião, porque com certeza essa opinião dela, ela deveria sim ser compartilhada de várias pessoas da sociedade para que essas melhorias, essas mudanças, fossem sendo colocadas em prática com o passar do tempo, né? Muito bem. Agora que a gente conheceu, então, um texto da carta do leitor, a gente vai ver certinho como se constroem essas cartas. Qual é a estrutura, como que funciona, tudo certinho. Então, aqui na página 21 do seu livro, você tem essas informações que a gente vai acompanhar juntos aqui. Então, as cartas dos leitores, de um modo geral, têm uma estrutura simples. Isso porque elas não podem ser longas, afinal, os espaços para as manifestações dos leitores não ocupam muitas páginas dos jornais ou das revistas. Então, se é uma carta do leitor, não pode ser algo muito comprido. Aquela ali que a gente leu, na verdade, ela trouxe já uma conscientização maior. Então, ela fez parte de um espaço maior, digamos assim, do jornal. Mas, geralmente, é um texto mais enxuto, um texto mais curto. Não é uma entrevista que ocupa páginas e páginas de um jornal ou, então, uma reportagem de um caso superinteressante. É algo que é mais concentrado ali num espaço menor do jornal. Um dos primeiros elementos a se observar nesses textos são os fatos a que se referem os comentários do leitor. Isso pode ser feito por quem escreve a carta com um resumo dos fatos no início do texto ou pelos editores da revista ou do jornal por meio de títulos das matérias que motivaram as cartas. Então, quando é publicado uma carta do leitor, precisa-se fazer uma referência sobre o que aquela opinião está se referindo. Então, qual foi a matéria publicada anteriormente de que se está falando, de que se recebeu essa opinião. Então, isso pode ser tanto escrito pelo leitor que está produzindo esse texto e, caso não seja escrito, também pode ser complementado, digamos assim, pelos editores do jornal que aí vão colocar um título que se remete à matéria anterior ou até mesmo um pequeno parágrafo que traga, então, um resumo do que foi esse acontecimento a que se está sendo referido. Aqui a gente tem essa imagem, o que vocês podem perceber daqui? tem vários como se fossem megafones, né? Bem pequenos, digamos assim, todos juntos, todos misturados, todos da mesma cor e um que se destaca, um vermelho super alto no meio de todo mundo. O que isso será que quer dizer? O que essa imagem quer dizer? A gente já vai analisar juntos, mas primeiro vamos ver o que está dizendo aqui do ladinho. As frases iniciais já registram o posicionamento do autor da carta. Então, nas primeiras linhas você já consegue perceber qual é a opinião, se é a favor, se é contra, se ele tem uma opinião nova, né? Sobre aquilo que está sendo abordado em relação ao fato ou a matéria publicada e apresenta já os argumentos, né? Capazes de sustentar a sua opinião. Então, não adianta ter opinião sem ter o argumento. Você precisa saber defender a sua opinião. Como você faz isso? Através dos argumentos, então, tá? E é já na... Isso foi da introdução, né? Então, nas frases iniciais. Já na conclusão da carta, geralmente, é livre, pode apresentar sugestões, esclarecimentos, novas informações e até mesmo ironias. Às vezes, eles acabam fazendo uma brincadeira mostrando que tanta importância é dada para coisas que são menos importantes, né? Do que os assuntos que eles abordam ali nas cartas do leitor e etc. Os recursos linguísticos discursivos empregados são variados dependendo de quem escreve a carta do seu assunto. De maneira geral, eles podem ser resumidos em algumas características que a gente já vai ver. Então, quando alguém escreve, tem gente que usa uma sequência, né? Ou procura saber como é essa estrutura da carta do leitor. Tem gente que já escreve mais de um jeito livre, né? Tem gente que utiliza mais o tipo de gênero da carta mesmo. Mas, enfim, as pessoas que geralmente escrevem uma carta do leitor é porque já leram várias outras anteriormente. São leitores assíduos, né? De um jornal que já conhecem essa modalidade de escrita. Ok? Mas, basicamente, a gente vai pontuar aqui, então, como que é essa construção, então, da carta do leitor, tá? Os textos são sintéticos, inclusive, para atender à exigência de publicação. Então, eles são bem simples e diretos, porque não tem como a pessoa ficar divagando muito na escrita do texto, sendo que eles têm espaço pequeno. Então, é uma exigência para que ele seja publicado. Se você escrever um texto enorme, provavelmente você não vai ser escolhido para ter o seu texto publicado. A linguagem, em geral, está de acordo com a norma padrão, mas isso não significa que não possa ser usado a variedade informal. Então, assim, de preferência, eles vão se interessar melhor, o editorial vai se interessar mais por um texto que seja bem escrito, mas não que uma ou outra variedade presente ali no seu texto, alguma oralidade, digamos assim, presente no seu texto que vá prejudicar totalmente, tá? O texto pode transitar entre a exposição e a argumentação, pois, além de fazer referência ao fato que motivou a carta, o leitor apresenta o seu ponto de vista sobre o fato ou sobre a matéria jornalística, usando argumentos para sustentá-lo. Então, você pode expor a sua opinião e também deve expor a argumentação, foi isso que eu falei para vocês. Só a opinião fica meio sem credibilidade, né? Você precisa mostrar o porquê de ter a opinião dessa forma, tá? O ponto de vista geralmente é pessoal, por isso, pode-se fazer uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do singular ou do plural. Lembra quando eu falo com vocês que a gente vai produzir, por exemplo, uma narrativa de aventura e que o narrador tem que ser em terceira pessoa e vocês acabam escrevendo a minha viagem ao interior do Paraná, digamos. Minha, quando você usa minha, você está falando em primeira pessoa. Nesse caso aqui da carta do leitor, a primeira pessoa é aceita, tá? Dá para escrever como primeira pessoa, por quê? Porque é uma opinião pessoal. todo mundo que está lendo ali sabe que foi uma pessoa que está expondo a própria opinião que escreveu. É típico desse gênero, então é aceito que se escreva em primeira pessoa ou no singular ou no plural. E a identificação do autor é fundamental e costuma ser um critério para a publicação da carta. Então, assim, o escritor ali, o leitor-escritor, digamos assim, é fundamental que ele diga, assim, quem ele é e tudo mais. não é necessário que apareça o nome, eles tiram ali o nome, mas que você mostre que você é uma pessoa normal da população e tudo mais. Senão, não traz credibilidade de ser do público. Vai parecer que foi alguém do jornal que escreveu. Então, isso precisa trazer de que é um critério essencial para que a sua carta seja publicada. Essas são algumas, então, das características de uma carta do leitor, como que ela se constrói, né? Nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando com isso, mas por hoje é só. Então, para concluir, eu quero falar com vocês que nós, como indivíduos, nós temos diferentes opiniões e posicionamentos. Isso é fato, isso é comum na nossa sociedade, né? As opiniões são diferentes, mas nós temos, como cristãos, um direcionamento único em nossas vidas, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que, às vezes, determinado assunto não requer que a gente queira bater o pé com a nossa própria opinião, mas a gente já sabe que existe algo maior que nos foi ensinado, um princípio que foi aplicado para nós que já nos mostra o que é melhor para a nossa vida. Jesus já deixou esse ensinamento para a gente. Tá bom? Então, muito obrigada e vejo vocês na nossa próxima aula de produção de texto. e vejo vocês